Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve. Este é o título do sétimo livro da filósofa e escritora Márcia Tiburi. O romance com linguagem rápida reflete sobre o feminismo, a violência, o feminicídio e o papel da mulher nesse mundo. E é claro que a escritora passou por Belo Horizonte e falou com a nossa equipe. O romance tem já esse título. O título já conta uma história, já suscita muita coisa. Então temos uma personagem que é a Helena e temos outras personagens. Temos Chloé, que é uma pessoa com quem ela vai desenvolver uma relação curiosa. Catarina, que é também uma personagem mais jovem, que permite pensar no conflito das gerações. A Chloé é mais velha, a Catarina é mais jovem. São mulheres que vêm de classes sociais diferentes, de lugares diferentes. Ao mesmo tempo, tudo é ambientado na França, em Paris, numa determinada rua, num determinado apartamento que as pessoas vão localizar. Ao mesmo tempo, é um romance super feminista, as personagens principais são mulheres, os homens são antagonistas e eles têm um lugar especial também. É um pouco longo, de 300 páginas, mas as pessoas têm dito que elas têm lido rapidamente, em dois, três dias. Porque é uma história que tem uma ação muito trabalhada, nesse sentido mais tradicional até do termo. É um romance bastante convencional, no sentido de que eu conto uma história e acontecem muitas coisas. E quando eu comecei a escrever esse romance, eu estava no meio da pandemia, vivendo um momento de muita solidão, ao mesmo tempo muito preocupada com o avanço da violência contra as mulheres. Mas, enfim, na posição de escritora, naquele momento, eu achava também, e como considero que até hoje, eu acho que nós podemos fazer literatura também para alertar a sociedade, para alertar a população, e para criar consciência, e não só consciência, mas também sensibilidade. É importante sensibilizar as pessoas para certas causas, e eu, como sou uma militante feminista, uma ativista feminista, a questão da violência contra as mulheres, seja a violência política de gênero, que acontece demais hoje aqui no Brasil, no mundo é fora, mas no Brasil é um pouco pior, e seja a violência doméstica, nós somos sempre alvo de muita violência. E esse livro é uma resposta. E certamente o patriarcado não está morto, mas talvez as nossas personagens, as personagens desse livro, tenham encontrado algum desfecho, e aí eu não posso falar porque seria contar o enredo, mas talvez elas tenham encontrado algum desfecho que permita construir uma liberdade para as mulheres, e um resgate também da dignidade dessas mulheres. E eu acho que esse livro também ajuda a estabelecer um confronto da inteligência contra o patriarcado, porque o patriarcado é um sistema de miséria afetiva, de miséria epistemológica, de miséria econômica para tudo e para todos. O capitalismo, o neoliberalismo, que é patriarcal, que é um efeito do patriarcado, e o próprio fascismo, que é um efeito do patriarcado, produzem para as nossas vidas apenas tristeza, miséria, desgraça. Nós podemos ter um outro mundo, um mundo melhor do que esse, e esse é o propósito de um modesto romance, que eu levanto nesse momento como objeto também de reflexão. reflexão.